Então pessoal, aqui na Agrofloresta Paibiru, nós no início, já são 8 anos, no início nós plantamos muitas frutíferas que não são aqui do bioma caatinga, graviola, noni, uma série de fruteiras e verificamos na seca de 2012 até 2017 que muita coisa morreu então a gente aprendeu com a seca, a seca em vez de ter sido uma coisa ruim, foi uma coisa positiva para a gente porque a gente começou o SAF já no período de seca brutal, de seca extrema, que se estendeu durante 5 anos o que a gente percebeu nesse processo? que era, a gente começou a valorizar as frutíferas daqui do sertão e a gente foi transferindo aqui mesmo, tinha uma goiabeira, nesse espaço aqui quando a goiabeira morreu, o que foi que eu fiz? Plantei um buzeiro todas as fruteiras que foram morrendo aqui na seca, no lugar eu plantei um buzeiro então, hoje esses um buzeiros estão avançando com esse processo de chuva que está sendo favorável no decorrer desse ano e estão aqui crescendo, tem outro buzeiro aqui perto aí a pessoa pode falar, mas Marcelo, por que está plantando um buzeiro tão próximo? não tem problema, ele vai formar uma copa única são dois um buzeiros que vão criar uma grande copa aqui e vai ficar muito bonito porque a ideia mesmo é promover um espalhamento total do um buzeiro aqui na região e esses são dois exemplos, nós temos outro um buzeiro aqui mais próximo outro um buzeiro aqui próximo que foi plantado ao lado dessa pinha aqui com o tempo, vai ficar um buzeiro eu não estou muito preocupado com a pinha, vocês compreendem? então a pinha está aqui, quando o um buzeiro avançar ele é o principal aqui no nosso caso aqui, já que é o biomecatinga, entenderam pessoal? então a ideia é essa propagação de um buzeiro e aqui nós temos um buzeiro quando ele fica adulto, ele fica com essa configuração aqui fantástica, né pessoal? aqui, o que foi que fizemos? regeneramos o solo essa área desse um buzeiro aqui mesmo esse ambiente dele aqui, essa parte de cá ela estava completamente assoreada o solo muito degradado e as raízes estavam expostas fizemos barreiras com as pedras para promover a destruição da vossa horóquia que a gente estava comentando em outro vídeo em outro momento aqui tinha um grande fluxo de água e uma perda de solo enorme a gente criou essas barreiras aqui e colocamos essas pedras para direcionar a água para o tanque de baixo então foi posto o solo aqui cobrimos a raiz do um buzeiro e a gente vem fazendo sempre esse trabalho fantástico de valorizar essa árvore de valorizar essa frutífera do sertão só isso somente você procurar e aquela Evan você que viu e que você ,